A TV Sobrinho MS passa a apresentar, gratis, apresentação, o terror da bandidagem, Shandaya Caetano Você não conseguiu ajeitar isso ainda Bruno, olha, até amanhã no máximo essa vinheta, semana que vem nós vamos ter outra, coloca, vamos usar algumas coisas, alguns elementos positivos, bem que aquela antiga era tão bacana, vamos usar as duas e fazer em uma só, vamos lá, coloca pra mim na tela aí, em polícia militar recupera motocicleta furtada em Naviraí, isso aconteceu na última quarta-feira, por volta das 5 da tarde, policiais militares de Naviraí foram informados que havia uma motocicleta abandonada no trevo da BR-63, uma guarnição foi até o local e encontrou uma Honda CG abandonada em meia vegetação, em checagem foi verificado que a motocicleta se tratava de um produto de furto ocorrido na terça-feira, diante dos fatos ela foi apreendida pela guarnição policial militar, pode rodar, pode colocar na tela, mulher é esfaqueada pelo marido em Guaíra, uma mulher ficou ferida ao se esfaquear na noite de ontem em Guaíra, conforme a PM, o autor do golpe de faca é o marido da vítima, a mulher relatou que ambos estavam ingerindo bebidas alcoóis, a mardita da cachaça, né, quando houve um desentendimento e o homem desferiu a facada no braço da vítima, ferida, a mulher foi encaminhada para a UPA, onde recebeu atendimento médico, a polícia militar fez busca pelo autor, mas ele não foi localizado, quer dizer, eu não posso ser injusto com a cachaça, né, eu não sei qual era a bebida alcoólica que ela estava tomando, e também a cachaça, como qualquer tipo de droga, é ruim, mas o principal é a pessoa que não sabe utilizar ela, no caso do álcool, com moderação. Vamos lá, pode rodar, em Eldorado, polícia militar apreende mercadoria paraguaia sem documentação, olha, aumentou o número de eletrônicos, isso é claro, após o fechamento da fronteira com o Paraguai. Então, por volta da meia-noite e cinquenta de hoje, policiais militares da Polícia Militar de Eldorado, durante o policiamento pelo bairro Manuel Gomes, avistou um veículo Corsa, um veículo com placas de Piracuara, que faz parte da região metropolitana de Curitiba, estava trafegando com dois ocupantes e apresentava suspensão rebaixada, aparentando peso excessivo, motivando a abordagem policial. A abordagem foi procedida e foram identificados dois homens, um de 36 e outro de 47. Foi encontrado diversos produtos eletrônicos oriundos do Paraguai, claro, sem a devida documentação. Ao serem questionados, eles relataram que adquiriram em Foz de Iguaçu, porém foi despachada até a cidade de Sete Quedas, local em que foi retirada e seria transportada até Arapongas. Que rolo! Comprou do cara de Foz, o cara mandou pelo Paraguai, pelo jeito, por dentro, para chegar até Sete Quedas, e aí ele foi resgatar para levar até Arapongas. Resultado ficou no meio do caminho. Em Guatemi, Polícia Militar apreende 2 mil quilos de maconha e veículo roubado em Minas Gerais. Tudo junto, veículo roubado e maconha. Na madrugada de hoje, por volta da meia-noite e trinta, durante policiamento no bairro Vila Rosa, duas caminhonetes trafegando em alta velocidade foram avistadas. Ante esse procedimento, por meio de sirene, giroflex, os condutores pararam o veículo no meio da pista após o anúncio da PM. Empreenderam fuga a pé não sendo localizados. Durante vistoria, foram encontrados vários fardos de maconha na carroceria e nos bancos traseiros dos veículos, totalizando aproximadamente 2 mil quilos de entorpecente. Em checagem no sistema de restrição criminal, foi verificado que o veículo Triton estava com placa falsa e é produto de furto ou roubo na cidade de Passos, em Minas Gerais. Diante dos fatos, os veículos e a droga foram apreendidos pela guarnição policial militar. Em Eldorado, a Polícia Militar prende homem por embriaguez ao volante e omissão de socorro em acidente de trânsito. Esta é a moto da vítima, Bruno? Exatamente. O homem estava alcoolizado. Na madrugada acabou, por volta das 4 horas, acabou batendo na vítima e não a socorreu. E ele estava alcoolizado ainda. A polícia conseguiu achar o indivíduo. Vamos ver se tem mais alguma novidade? Enfim, foi por volta das 4 da matina de hoje que havia acontecido. A vítima relatou que estava indo trabalhar quando, na esquina, um veículo Fiat Palio bateu em sua motocicleta Honda Bis e fugiu do local. A vítima foi encaminhada ao hospital municipal para receber o atendimento médico necessário. Além dos pedaços da carenagem, ficou também parte da carenagem do veículo. A guarnição saiu em diligência e, após alguns minutos, logrou o êxito em localizar a residência em que o veículo havia entrado. Na residência, a guarnição foi recebida por uma mulher e, ao ser solicitado que mostrasse seu veículo, foi constatado que o mesmo apresentava grandes danos na parte frontal, dano que ela ainda não tinha conhecimento. Ao ser questionada sobre quem estava com seu veículo, a mesma relatou que estava com seu filho, um homem de 23 anos. Deve ser... não vou nem falar mal, né? Mas, enfim, o moleque pega o carrinho do papai e da mamãe e sai fazer papagaiada na cidade. Conheça essa história. Ao ser indagado, o homem confessou ter ingerido bebida alcoólica e se evadiu do local do acidente porque ficou com medo. Muito bem. No interior do veículo foi encontrada uma garrafa de bebida alcoólica. Ele foi preso e o veículo foi apreendido pela guarnição policial militar. PRF apreende 10 mil maços de cigarros contrabandeados em Naviraí. Isso aconteceu após fiscalização na BR-163. A polícia avistou um Honda Civic, placas de Paranacite. Existe essa cidade? Paranacite com um Y no final? Que chique, Bruno! Em alta velocidade e realizando manobras perigosas na rodovia. Durante o acompanhamento tático, o condutor abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, não sendo localizado. Dentro do carro foi encontrado 10 mil maços de cigarro. Automóvel e cigarro foram encaminhados para a polícia judiciária local. Motorista é preso transportando armas e drogas em fundo falso de carro em Guaíra. Isso foi apreendido pela PRF na tarde de ontem. Drogas e armas num fundo falso. Ela abordou um Ford Escort em frente à unidade da ponte Ayrton Senna. O motorista relatou que seguia do Mato Grosso do Sul para o Rio Grande. Em vistoria, o carro suspeitaram de um compartimento. E lá, com a ajuda do corpo de bombeiros, eles acabaram encontrando 10 quilos de maconha, uma escopeta e uma pistola. O motorista foi preso e a ocorrência encaminhada à Polícia Federal. PRF recupera duas caminhonetes adulteradas em Guaíra. Foi na quarta-feira, ou seja, ontem, por volta das duas da tarde, na divisa do Paraná com Mato Grosso do Sul. Os veículos foram um Fiette Toro, com queixa de apropriação indébita de uma locadora de veículos, e uma L200 Triton, com queixa de furto roubo ocorrido no estado do Rio de Janeiro. Ambos os veículos encontravam-se adulterados e continham documentos falsos. Os dois homens informaram que pegaram as caminhonetes em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, e levariam até Eldorado. São Miguel do Iguaçu fica ali próximo a Cascavel, entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Eles foram presos em flagrantes e responderão pelos crimes de receptação, adulteração e uso de documentos falsos. Foram todos encaminhados para a Polícia Federal. E na Viraí, Polícia Militar apreende quatro bicicletas nesta quarta. São bicicletas boas, rapaz. Bicicletas dessas, em torno de dois mil reais. É. Aquela branca vale uns quatro contos. Meu Deus, vamos lá. Na manhã de ontem, por volta das dez e trinta, policiais militares de Naviraí, durante policiamento no centro da cidade, foram informados que alguns indivíduos estavam consumindo drogas em uma residência próxima. A guarnição foi até o local e, durante vistoria pela residência, encontrou quatro bicicletas abandonadas, possivelmente produtos de furto. O proprietário da residência, um homem de trinta e cinco anos, compareceu ao local e informou que a casa estava fechada e que alguns indivíduos estariam entrando no imóvel sem sua permissão. Diante dos fatos, as bicicletas foram apreendidas pela guarnição policial militar e, pelo jeito, o homem de trinta e cinco anos não teve nada na sua ficha criminal. Ou seja, ela estava limpinha, ela permaneceu assim. Rotam apreende celta aborrotado de cigarros em distrito de Guaíra. Um carro carregado com cigarros foi apreendido pela Rotam na noite de ontem, em Doutor Oliveira Castro. Estava realizando um patrulhamento pelo distrito quando encontrou um celta saindo de um porto próximo ao Porto Tigre. Houve acompanhamento, o motorista abandonou o carro e se evadiu no meio de um matagal e não foi mais localizado. No carro foram encontrados dezesseis caixas de cigarro de origem estrangeira. Toda a carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal de Guaíra. Dof realiza a maior apreensão de drogas da história do Brasil em Maracajú. Olha que apreensão. 33 toneladas de maconha foram apreendidas em uma ação vicinal na região de Maracajú, que fica no centro do Mato Grosso do Sul. O patrulhamento itinerante da fronteira realizado pelo DOF rendeu na tarde de ontem a maior apreensão em solo brasileiro. Uma carreta bitrem foi abordada em uma estrada vicinal com acesso à rodovia MS-166 pelos policiais militares. aparentava ser mais uma carga de grãos, mas o bitrem estava abarrotado de blocos de maconha. Duas pessoas foram presas e foram encaminhadas à delegacia de fronteira em Dourados. A carga foi avaliada em aproximadamente 60 milhões de reais e totalizou mais de 33 toneladas. E já é a maior carga apreendida de uma única vez na história do país. O DOF já contabiliza nos primeiros dois terços do ano de 2020 a marca histórica de 180 toneladas de drogas, mais que o dobro apreendido em 2019, que foi de 80 toneladas e o ano ainda faltam um terço para ser terminado. O prejuízo dado somente pelas polícias do DOF ao narcotráfico, somente em 2020 chega a astronômica cifra de 400 milhões de reais. A expectativa é de que as apreensões de 2020 ultrapassem as 200 toneladas de drogas. É isso? Legal! Próximo bloco, boletim coronavírus na sua tela. Eu espero você! Falou em Postes! Você está falando em Compostes, empresa especializada em produções de barracões, produção em pilares, muretas, heitões com fabricação própria, localizada às margens da rodovia 163, ao lado da Polícia Militar Ambiental. Passando em Mundo Novo, visite a Compostes!